Música 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 Alô pra passear Quem gosta de dançar Alô pra passear Quem gosta de cantar E a poesia O amor é lindo A vida é tão bela Música 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 Alô galera esperta Galera legal Alô galera esperta Galera legal Mas tira a palma da mão Diz Talvez já É o do nero Talvez já É o do nero Do sacão Oh 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 Bratatatatatutu Talvez já É o do nero Oh 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 É o do nero Talvez já Oh 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 Vuma aqui Música Música Alô pra passear Que gosta de dançar Alô pra passear Que gosta de cantar Jure Tira Jure Tira E aparecia O historically tienen ALL Jure Tira 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 E o amor é lindo, oh, a vida é tão bela Vamos crescer lindo, oh, a paz do mundo dela Alô galera, esperta, galera legal Alô galera, esperta, galera legal A China comanda, como diz Palmeiras sós, é o número O Zagão, é o número Aracaju, morro do Branca, branca, tudo Aracaju, é o número Palmeiras sós, é o número Aracaju, morro do Branca, 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 branca Vamos crescer, é o número Aracaju, morro do Aracaju, morro do Aracaju, é o número Aracaju, morro do Aracaju Vem para de amor, a coisa que me abriu A minha dor me luta querer ser A nossa salva, ou não se tem o que esperar Só quero seu amor, esse amor Que me descalça nunca nada me passou Você me deixou sozinha na rua Que era bem, me deixei de comer a outra vez Oh, 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 me deixou de comer o meu amor Oh, 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 me deixou de comer o meu amor Oh, 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 me deixou de comer o meu amor Oh, 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 oh O que bateu, você me deixou, sozinho na rua, que era em pé, não existe uma vez, mas outra vez. Oh, 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 fica comigo, meu amor. Oh, 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 fica comigo, meu amor. Oh, 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 fica comigo, meu amor. Oh, 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 fica comigo, meu amor. Tchau, tchau. 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 Eu sei que tem gente, sempre o que o mundo rodou, virou O filho é que eu espero, eu sei que tá no meio doeste Então na missão, o melhor de mim tá Vem na onda, meu filho Oh, oh, vem cá e seu motorista Oh, oh, vem cá e seu motorista Oh, oh, vem cá e seu motorista Oh, 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 oh É chico do Manorá, chico do Manorá, chico do Manorá, chico do Manorá, é legal Bora, bolo no chão É chico do Manorá, 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 chico do Manor A CIDADE NO BRASIL 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 Agitamos, você aproxima A água das canas para receber esse axé Quando nos tivamos Chegou a hora e jozinha Saímos toda lindida Confiçando belos corações Que nem faltou o meu vizinho Mas o forte já me levai Alô, galera Tocamos com amor Alô, galera Trabalhamos com amor Caso eu não me levai Eu vou me levar Sem marido Agitando Sem marido Comandando Água das canas para receber esse axé Quando nos tivamos Sem marido Agitando Sem marido Comandando Água das canas para receber esse axé Quando nos tivamos Chegou a hora e jozinha Chegou a hora e jozinha Se passaram Comandando Vida Confiçando belos corações Que nem faltou o meu vizinho Sem maridos, dançando com amor Carveal agitando com amor É com você que eu vou Carveal 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 é com você que eu vou Explora-se, confia-se, confia-se O Chima mesmo, vim com o Pachão de Deus Vim com o Pachão de Deus Que isso, que isso, que isso A profissão de Deus Que isso, que isso, que isso A profissão de Deus É terça-feira, vim da dimensão Essa meu povo, meu florinho, meu, meu, meu É o meu prazer nação Sempre ser uma roupa, vim da praça, capoeira O mundo joga, grito, grito, grito É terça-feira, exotação Explora-se, confia-se, confia-se O Chima mesmo, vim com o Pachão de Deus Vim com o Pachão de Deus Vim com o Pachão de Deus A profissão de Deus De Deus Vim com o Pachão de Deus A profissão de Deus De Deus Vim com o Pachão de Deus A profissão de Deus De Deus Vim com o Pachão de Deus A profissão de Deus De Deus Vim com o Pachão de Deus A profissão de Deus De Deus Vim com o Pachão de Deus A profissão de Deus De Deus Vim com o Pachão de Deus A profissão de Deus De Deus Vim com o Pachão de Deus Gira com os cunhos